Eita, tudo bem por aí? Estamos chegando para mais uma edição do Agro Record aqui na tela da Record TV Paulista. Muito obrigado sempre pelo carinho da audiência, preferência e principalmente pela confiança, tá? Como diria meu amigo Zé da Barca, para não perder o costume, estou usando o bordão de um amigo. Ô, Domingão bonito, Domingão gostoso! Hoje, Domingão, dia 29, o mês é outubro, o ano é 2023 e o ano está indo embora, hein? Atenção para os assuntos que serão destaques na edição de hoje do nosso Agro Record. A gente vai falar a respeito de uma preocupação que está rondando os produtores de café ali do sul das Minas Gerais. É que o café gueixa, que é uma variedade muito conhecida, inclusive pela qualidade, esse tipo de café está com dificuldades nesse momento na produção e, óbvio, isso acaba representando uma preocupação para os produtores. E a gente vai falar também sobre um dado que representa a potência, a pujança daquilo que a gente conhece como agronegócio. Saiu uma pesquisa recente que aponta o seguinte, 28 milhões de pessoas. Esse é o número de brasileiros diretamente ligados ao agronegócio e isso se deve, evidentemente, à expansão de uma série de serviços, ofertas, etc, que estão relacionados ao agro. Muito bacana, portanto, daqui a pouco a gente detalha tudo isso para você, tá? E na nossa receita da fazenda, que é sempre uma atração diferenciada do nosso Agro Record, uma delícia! A gente já tem arroz cremoso, portanto, meu amigo, portanto, minha amiga, se aconchegue no sofá. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O Agro Record já começou. Matéria de capa, assunto preocupante, hein? Na edição desse domingão do nosso Agro, fala a respeito do café gueixa. É uma variedade do café muito conhecida pela qualidade, inclusive, ganha, tem resultados muito expressivos em concursos, etc, é algo muito bacana. Porém, nesse momento, lá no sul das Minas Gerais, onde esse tipo de café é cultivado em larga escala, há uma dificuldade na produção e, óbvio, os produtores estão preocupados. Vamos ver. Esse talhão da fazenda experimental da Fundação Procafé, que fica em Varginha, no sul de Minas, tem 300 pés de gueixa. Repare que as plantas não apresentam grande vigor. E são esses experimentos que a Procafé tem feito na região. Os cafeiros da variedade vêm gradativamente perdendo vigor. E exemplares plantados há 15 anos na fundação já se apresentam muito depauperados. Aqui é um talhão mais jovem que a gente tem, está indo para a primeira safra no ano que vem. A gente tem uma projeção dela aí na casa de umas 10 sacas que vai produzir ano que vem, enquanto o material alado, outras variedades que a gente tem, deve produzir cerca de 40, 50 sacas por hectare. Então, uma diferença muito grande. Segundo os últimos estudos, a variedade de cafeiros gueixa em diversos lotes cultivados no sul do estado, mesmo em altas altitudes, vem apresentando não só o baixo vigor, mas também baixa produtividade, o que dificulta o cultivo comercial. A gente observa, em comparação sempre nos nossos experimentos, que a gente coloca essas variedades em competição, que a gente chama, ela é uma variedade que tem uma capacidade produtiva muito inferior às nossas variedades tradicionais, o catuaí, o arara, os catucaís amarelos. Então, seria um café basicamente destinado para a produção de cafés especiais. Hoje, aqui nos nossos ensaios, a gente tem visto ela produzir aí, talvez 25% do café que uma variedade tradicional tem produzido. E diante as últimas pesquisas, o engenheiro agrônomo da fundação observa que a variedade deve ser plantada por aquele produtor que já esteja inserido no mercado de cafés especiais. É destinado apenas para a produção de cafés especiais. Se o cafeicultor tem um mercado, ele tem algum canal de venda que vai agregar um valor interessante nesse café que ele vai produzir, no café gueixa, aí, de repente, pode valer a pena. Mas um cafeicultor aí que ainda não tem, não está inserido nesse tipo de mercado, às vezes, não vale a pena. É sempre procurar plantar ela em altitudes mais altas, né? Tanto pela bebida, que vai favorecer a qualidade da bebida, né? Vamos plantar ela em uma altitude bem elevada, vai produzir um café de ainda melhor qualidade. E porque, numa condição dessa, é um clima mais ameno, mais fresco, e a variedade, ela tem menos vigor, você coloca ela num clima mais ameno, tende a durar um pouco mais, né? Ou seja, ela fica um pouco, ela depaupera um pouco menos com a colheita. Apesar da fama vir do Panamá, o café gueixa tem origem na Etiópia. A variedade passou pela Tanzânia e Quênia antes de chegar à América Central. O gueixa tornou-se o queridinho em concursos de café por conta da excelente qualidade da bebida. No Brasil, o gueixa chegou na década de 1960, como uma possível variedade resistente à ferrugem. Ele tem um alto potencial de qualidade, né? A gente vê ele, nas provas, pontua aí até 90 pontos. Ele ressurgiu aqui no Brasil, em 2004, né? Que teve um concurso no Panamá, onde ele provou cerca de 95 pontos, né? Ganhando concurso, e aqui no Brasil voltou a cultivar esse café, né? Ele foi introduzido aqui na década de 60, veio direto do Panamá para o Brasil, mas o objetivo principal na época, na década de 60, que trouxe era justamente a resistência à ferrugem, que na época ele tinha uma resistência boa à ferrugem. Então, começou a ser introduzido junto aos plantinhos de catuaí aqui no Brasil, que eram suscetíveis à ferrugem. Mas, com o passar do tempo aqui no Brasil, ele quebrou a resistência, né? Então, hoje o gueixa aqui no Brasil, ele é suscetível à ferrugem. Pega, inclusive, muita ferrugem, igual ao próprio catuaí. Então, essa vantagem da resistência à ferrugem que ele foi trazido, pensando em gerar novos híbridos através do gueixa para a resistência à ferrugem, foi quebrada, mas permanece agora esse alto potencial para a bebida aqui no Brasil, que alguns produtores, né, procurando algum mercado específico aí para agregar valor nesse café. Embora produza menos, aí tenta vender um pouquinho mais caro para compensar essa baixa produtividade. Esse talhão de gueixa foi plantado há 15 anos e faz parte do banco de germoplasma da Fundação Procafé. As amostras vieram do Panamá. Vocês podem reparar que elas têm um porte mais alto. Agora, já estão fazendo aí uma seleção para que o porte do gueixa, ele venha mais baixo. Explica pra gente. É isso mesmo, Grazi. O gueixa é tradicionalmente, né, esse porte elevado, né, porte alto. Mas hoje nós temos, através de algumas hibridações, né, algumas plantas já de porte baixo, algumas seleções de porte baixo. Nosso desafio, né, é colocar, a gente pretende uma variedade de porte baixo, um pouco mais vigorosa, né, então o desafio é colocar vigor nessas plantas e manter a qualidade de bebida, essa bebida exótica que o gueixa tem. Aqui nesse banco de germoplasma, né, desse talhão de gueixa, ela vem produzindo, né, produziu em 2021 uma colheitinha até boa na casa de 20 sacos por hectare, e de lá pra cá ele não está produzindo mais. A gente está vendo que esse ano vegetou bem, né, as plantas estão bonitas, provavelmente ano que vem deve dar uma safra um pouco melhor. Claro que uma média muito inferior, cerca de 25, 30% das variedades nossas tradicionais que a gente tem na mesma condição, plantia ao lado. E apesar do interesse de muitos cafeicultores pela variedade, principalmente pelo resultado da bebida, o engenheiro agrônomo orienta sobre o investimento. A gente indica, assim, o produtor começar com pouco, né, planta lá algumas plantas, 50, 100 plantas, e começa a ver o destaque da variedade, né, prova ele, manda pra provar junto com outras variedades, e realmente ele vai dar uma bebida melhor e não fazer um investimento muito alto, né, que a gente sabe que hoje é caro pra plantar uma lavoura de café, então o cafeicultor ele não pode errar na escolha da variedade, né, principalmente porque isso gera pra ele muito prejuízo ao longo do tempo. Atenção, meu amigo produtor rural, é hora de falar da cerealista Solimã e por quê? Porque ela tem as melhores soluções para o agricultor e a sua lavoura. Atender o agricultor de ponta a ponta, desde a semente até a comercialização dos grãos. Isso é a Solimã. Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo que fala sobre essa potência chamada Solimã. Vamos ver. A Solimã armazena na sua unidade os insumos e vai distribuindo aos produtores conforme a necessidade, conforme o período de aplicação. O ideal para a lavoura do produtor. A gente tem a nossa pronta própria que agiliza esse processo de distribuição. A Solimã, ela está com uma atenção focada na distribuição e agora tivemos uma evolução bem grande e pretendemos atingir maior volume, maior quantidade, maior perfeição. Hoje a gente conta com parceiros de renome no mercado. Temos a Singenta, a KWS, a Nideira, a ICL, DN Agro e Vital Forces. O barter com a Solimã possibilita o produtor a trocar o seu grão, a sua produtividade pelos insumos. Isso possibilita ele travar os seus custos, entregando o grão aqui na Solimã, que é a moeda do produtor. A Solimã é tudo isso e muito mais. Por quê? Porque ela é aquela empresa que está junto, está colada com a agricultora para maior produtividade na sua lavoura. Você precisou de insumo? Não tenha dúvida. Fale com a Cerealista Solimã. Para mais informações, você pode acessar o site, tá? www.solimã.com.br Vou repetir, www.solimã.com.br Sem o tio. Ou pelo telefone, anote aí, hein? 3332-5800-14 É o código diário. Solimã, de grão em grão, colhemos confiança. AgroRecord faz agora a primeira parada. Aguenta a mão aí que lá no finalzinho a nossa receita da fazenda hoje está especial, hein? É o tal do arroz cremoso, um negócio absurdo. E daqui a pouco a gente te ensina a preparar, tá? Mas antes, no próximo bloco, a gente vai falar de um dado que é muito interessante. 28 milhões de pessoas. Esse é o número de brasileiros ligados ou que trabalham diretamente com... Direta ou indiretamente com o agronegócio. E daqui a pouco a gente conta tudo para você. Aguenta aí, voltamos já na instância.